Um tema que eu postei um tempo atrás e ficou muito conhecido, mas tá meio desatualizado, né? Por que o Robux é tão caro aqui no Brasil? Bom, e eu vou explicar pra você tudo por que o Robux é caro aqui no Brasil e muita gente não tem condição de comprar. Então, bora pro vídeo. Se você é novo também nesse canal e não sabe nada sobre Roblox e Robux, então eu vou te explicar aqui rapidinho. Robux é só a moeda virtual do Roblox. Com ele você pode adquirir itens e várias outras coisas no Roblox. Criar grupo, mudar nome de grupo, você pode fazer upload de camisa, de calça, você pode fazer um monte de coisa com o Robux. Personalizar, avatar, comprar Game Pass pra dar vantagem ou item em algum jogo e mais outras coisas. Se você é novo, também eu convido você a apertar esse botão escrito inscreva-se e ativar o sininho das notificações, porque você vai me ajudar bastante, cara. Vambora rumo aos 40 mil inscritos, cara. 40 mil, caraca, 40 mil pessoas. Então vamos nessa, gente. Por que o Robux é tão caro aqui no Brasil? A primeira foto que a gente tem que levar é que o Roblox não é brasileiro, tá? Isso daí vai acabar impactando bastante no nosso bolso já pra começar. O Roblox é dos Estados Unidos e nos Estados Unidos não usam a moeda real brasileira. Pra quem não sabe, o real é aquela moeda, nota que usam aqui pra pagar as coisas. Ah, Rogério, mas meus pais só tem cartão. Que moeda é aquela que tá no cartão? É digital. É tudo real, tá bom? Então não importa. Se tá no cartão do seu pai, pode até ser um cartão internacional, mas vai ser real. A diferença do cartão internacional é que ele converte o valor pro país de origem. Ou seja, se eu quero comprar Robux, eu vou precisar de um cartão internacional. Basicamente isso. Mas bora lá pra explicação. Por que que o Robux é tão caro aqui no Brasil, Rogério? Me explica. Nos Estados Unidos, como eu falei pra vocês, eles não usam a moeda real. Eles usam a moeda que é o dólar americano. O dólar americano que já chegou a custar menos que o real. Em 1995, com um dólar, você comprava 84 reais. Ah tá, Rogério, mas o que muda isso daí? Como assim comprar moeda? Cada moeda tem o seu valor. Ela se valoriza, desvaloriza, entre outros fatores. Isso daí é importante pra gente decidir por que que o Robux é tão caro aqui no Brasil. Hoje, atualmente, o dólar está custando 5 reais e 41 centavos. Ou seja, com um dólar você consegue comprar 5 reais e 41 centavos. Mas eu vou já te explicar já já. O preço mais barato de Robux é aquele de 4,99, que você adquire cerca de 400 Robux. Usando a matemática básica, que a gente não faltou na escola, se a gente fizer 4,99 vezes o valor que está custando hoje, o dólar, pro real, isso daria cerca de 27 reais. Vocês entenderam, então, né? Quanto maior o dólar, mais alto vai custar o Robux, cara. Então você tem que entender. Quanto maior o dólar, mais vai custar o Robux. Quanto menor o dólar, menos vai custar o Robux. Em momentos que estamos em pandemia, obviamente, o dólar está lá em cima, gente. Então essa foi a explicação mais simples que você vai ver hoje, por que que o Robux é tão caro aqui no Brasil. Então tá aí uma boa explicação. Faço rápido e bem difícil. Não é nem difícil de entender, tá? Eu expliquei muito fácil isso daqui. Ah, Rogério, mas se eu comprar por fora, tem como comprar mais barato? Amigão, depende, tá? Porque se você for comprar de um brasileiro, provavelmente ele vai incluir uma taxa pra ele ter lucro. Vamos supor, você vai comprar de um brasileiro o Robux, tá? Ele vai te dar um cartão lá e tu vai comprar Robux. Vamos supor que você queira 400 Robux. Vamos pegar de exemplo o mesmo exemplo que a gente pegou. Que seria por 4,99 dólares, que dá 27 reais hoje. Vamos supor, se ele cobrar 27 reais, ele não vai querer cobrar esses 27 reais. Porque daí ele não vai ter retorno nenhum. Provavelmente ele vai cobrar, sei lá, uns 29 reais, 30, se ele for querer uma taxa muito grande, 35. Além de eu não recomendar você querer, obviamente, você comprar de outro site, a não ser do oficial. Porque você pode cair em scan, você pode perder dinheiro, você pode perder o seu robux, você pode perder a sua conta. Então eu não recomendo. Então o que nos resta a fazer? Apenas aguardar e esperar o dólar abaixar. Aí o preço do Robux, obviamente, vai ficar mais barato. Então foi isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E tchau, 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 tchau.